Quebra a cara, moleque, vamos quebrar tudo 2020, aquele pique, chegando, parando tudo Teve um pris, leve esse pose do rodo Escuta essa aí, escuta essa aí Puxando, lançando um barco cheio de piranha A tropa avança na verdade por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade, história, cama Muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Anos atrás eu nem pensei em ser artista A forma veio, mas não prefere a grana No fim de ano era roupa repetida Não sei agora, não até até estilista Jogo dinheiro na conta da minha família Mas também separei um carvão pra putaria Eu vou assim, puxando, lançando um barco cheio de piranha A tropa avança na verdade por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade, história, cama Puxando, lançando um barco cheio de piranha A tropa avança na verdade por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade, história, cama Aquele pique Põe o teu rolo, pega o creche Do meu beijo, é tudo nosso Puxando, lançando um barco cheio de piranha A tropa avança navega ali por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade, história, fama Puxando, lançando um barco cheio de piranha A tropa avança navega ali por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade, história, fama Fama, fama